Música Tu que não tiveste a felicidade Deixe a cidade, vem conhecer Meu sertão querido, meu reino encantado Meu berço agora, entrando na Bahia A divisa pequena E lá pra trás nós estamos deixando o estado de Minas Gerais Estamos deixando o sudeste e estamos no nordeste Vamos! Quando a lua nasce por detrás da mata Fica a cor de prata, imensidão Então fico horas e horas olhando A lua apanhando lá no ribeirão Muitos não se importam com esse luar Nem lembram de olhar o luar na serra Mas esses não vivem São seres humanos Que estão vegetando em cima da terra Música Quando a lua esconde Logo rompe a aurora Vou dizer agora do amanhecer Raios vermelhados Risca o horizonte O sol lá no monte Começa a nascer Tá na mata Canta toda a passarada E lá na mata Aqui é o rio Jequitionha Tem um momento de lazer também O lugar é muito bom Pega mais as páginas O lugar é lindo, lindo Show de bola Olha as pedras É, lá tem lugar mais pra banho Tá lá na frente Aqui é um pouquinho tudo Olha o pessoal tomando banho lá Claro, nós tomamos banho ontem lá Vem beijar as flores já desabrochadas Este pedacinho de chão encantado Foi abençoado por nosso Senhor Que nunca nos deixe faltar no sertão Saúde, união, a paz e o amor Tu que não tiveste a felicidade Deixa a cidade Vem conhecer Meu sertão querido Meu reino encantado Meu berço adorado Que me viu nascer Venha mais depressa Não fique pensando Estou te esperando Para...